E é o seguinte, Facebook, em torno das duas horas da tarde do sábado 20 de março 2021, Facebook devo ter compartilhado em meu próprio carreatas pelo Brasil contra o lockdown, fora denúncias sobre governadores que receberam respiradores, prefeitos que receberam do governo federal e cadê o uso, certo? Tá bom, que o Snobin compartilhou também ontem, sábado 20 de março 2021, deve ter sido entre a manhã e a tarde. Chique na bota, uou!